Sempre acreditou quando eu não poderia acreditar Falta de pé, sexta bala, amigo, pra me fazer acreditar Como um anjo vindo do céu pra me ajudar Você que o outro nunca duvidou do que Deus tinha preparado para o amor Muitas vezes a distância quis nos separar Você que me perguntava a Deus por mim Quando eu pensava que estava só O Senhor me lembrou Que amigos mais chegados e o irmão Amigos tão altos, o céu Enviados por Deus Amigos mais chegados e o irmão Amigos tão altos, o céu Enviados por Deus Amigos Tantas lágrimas, momentos de dor, e mesmo assim não desistiu de mim Foi por amor ao Senhor Eu sei, por amor ao chamado De amar por seu próximo Como assim mesmo Amigos, você É inesquecível para mim Vou agradecer ao Senhor Vou agradecer ao Senhor Amigos mais chegados e o irmão E o irmão Amigos são anjos do céu Enviados por Deus, amigos mais chegados que o irmão Amigos são anjos do céu, enviados por Deus a mim